Queridos irmãos, a paz do Senhor, bom dia! Estamos chegando com a oração do dia nesta grande corrente de fé Nesta grande corrente de oração Agradecemos você que segue o nosso canal E você que está nos ouvindo pela primeira vez Pedimos para você se inscrever no canal Aperte inscrever-se, depois aperte o sininho, depois todas E receba a oração da manhã, a oração da noite E todas as mensagens lindas que postamos durante o dia Obrigado Pai, obrigado por mais um dia Nós acordamos, abrimos os olhos Estamos de pé pela Tua graça, pela Tua misericórdia Obrigado Deus pelo dia de hoje O Senhor está nos dando saúde Saúde física, saúde mental, saúde espiritual E assim vai ser durante todo o dia de hoje Eu creio, eu tomo posse em nome de Jesus Eu vou falar sobre fidelidade Ser fiel é ser constante Perseverante e não mudar sejam quais forem as circunstâncias A fidelidade de Deus é incomparável Porque mesmo que lhe viremos as costas Deus permanece fiel A sua fidelidade não pode ser medida É infindável É um motivo para darmos louvor e adoração Em Salmos capítulo 33, versículo 4, diz assim Pois a palavra do Senhor é verdadeira Ele é fiel em tudo o que faz Veste seus olhos E vamos falar com Deus Deus de misericórdia Socorre-me, Senhor Pegue nas minhas mãos Abraça-me, Senhor Proteja-me, Senhor Coloque debaixo das tuas asas Guarda-me, Senhor Guarda meu corpo físico Guarda minha saúde Guarda o meu coração A minha fé A minha alma Oh, meu Deus Guarda minha família Eu estou aqui diante de ti, Senhor Clamando Implorando, Pai A tua proteção Perdoa, Senhor Perdoa, Senhor Os meus pecados As minhas atitudes erradas Os meus gestos errados O meu olhar errado Senhor, me perdoe Senhor, proteja, Senhor As palavras que saem de minha boca Proteja, Senhor Tudo que entra nos meus ouvidos Proteja-me, Senhor O meu olhar Oh, meu Pai Cuida de mim, Senhor Cubra-me, Senhor Com o teu manto Coloque o teu manto sagrado Sobre a minha cabeça, Senhor Me proteja, Senhor Derrama teu sangue Sobre o meu corpo Começando pela cabeça Descendo pelo pescoço Nos braços Aqui no peito Na cintura No quadril Nas pernas Até os pés Lava-me, Senhor Lava-me com o teu sangue, Pai Unge-me, Senhor Com o teu óleo Oh, meu Deus Eu sou o teu filho Sou o teu servo Sou o teu soldado, Pai Estou nesta batalha Como o teu soldado, Pai Oh, meu Deus Olhe para mim, Pai Estenda as tuas mãos Sobre a minha cabeça E me abençoe Me proteja Me guarde Irmão e irmã Essa é a oração Que nós temos que fazer Todos os dias Dobrar os joelhos Entrar em nosso quarto Que é o quarto de guerra E ali falar com Deus Falar em segredo com Deus Falar, Senhor Estou aqui diante de ti Obrigado, meu Pai O Senhor está cuidando Da minha saúde O Senhor está protegendo A minha saúde O Senhor está me mantendo De pé Obrigado, Pai Pela minha saúde Pelo alimento Pela água Pelo ar Pelos filhos Pela família Pela casa Obrigado por tudo, Pai Esteja comigo Me protegendo Me protegendo Me guardando Oh, Pai querido Cuida de mim, Senhor Nos meus passos Nos meus caminhos Nas minhas decisões Onde quer que eu esteja, Pai Onde as plantas dos meus pés pisarem Oh, Deus Esteja comigo Mas esteja comigo, Pai De mãos dadas Junto comigo, Pai Esteja comigo Para que eu sinta A tua presença Na minha vida Proteja a minha frente Atrás A minha direita A esquerda No alto E no mais profundo, Pai Que o muro de fogo Esteja ao meu redor Me protegendo De toda a seta Do maligno De toda maldição De toda inveja De toda oração contrária Oh, Pai Me mantenha na torre de vigia Para que eu fique em oração E vigiando 24 horas por dia, Pai Cuida, Pai Cuida da minha vida No dia de hoje Me guarda, Pai Eu quero chegar à noite Da mesma forma Que eu estou agora, Pai Com saúde Com a minha fé Duplicada Com mais fé No meu coração Com mais atitude Com mais motivação Sentindo a tua presença Oh, Deus Oh, Jesus Oh, Espírito Santo De Deus Não me abandone Não me deixe Irmão e irmã Declara Fale Se você não tem força Para falar Fale em pensamento Deus Deus Me proteja Deus Me guarda Deus Esteja comigo O tempo todo Me protegendo Me guardando Me manda, Pai Me manda muita fé Derrama a fé Sobre a minha vida Derrama teu olhos Sobre a minha cabeça Me proteja Me proteja, Senhor Me guarda Oh, Pai querido Deus maravilhoso Deus misericordioso Obrigado, Pai Obrigado por tudo Obrigado por tudo, Pai Pai nosso que estás nos céus Santificado seja o teu nome Venha a nós o teu reino Seja feita a tua vontade Assim na terra como nos céus O pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai as nossas dívidas Assim como nós perdoamos aos nossos devedores E não nos deixes cair em tentação Mas livra-nos de todo o mal Pois teu é o reino O poder A honra E a glória Hoje, amanhã E para todos Sempre Diga amém Glórias a Deus Aleluia Irmão e irmã Deus está comigo Deus está contigo Deus está segurando nas nossas mãos Para quem está atravessando o deserto Atravessando a tempestade Se aquiete Se acalma Porque Deus está segurando nas tuas mãos O que você acha que é o fim Para Deus É só o começo Acredite Creia E tome posse Que Deus esteja na tua vida Que Jesus Cristo esteja no teu coração E que o Espírito Santo de Deus Esteja guiando os seus caminhos Fiquem todos Na paz do Senhor Que Deus está segurando nas tuas mãos Que Deus está segurando nas tuas mãos E que o Espírito Santo de Deus Tchau Legenda Adriana Zanotto